Depois do jogo do Mirassol esse ano, o São Paulo não se encontrou. Mesmo com essa pontuação do Campeonato Brasileiro, não tem se encontrado. Joga bem o primeiro tempo, joga mal o segundo tempo. Aí joga mal o primeiro tempo, joga bem o segundo tempo. Você não tem um equilíbrio. O São Paulo está jogando muito mal. Aí você vai falar hoje da altitude. Ok, o primeiro tempo. Olha, eu estou muito preocupado com essa coisa do zagueiro sair jogando no Brasil. Eu acho que está muito equivocado. Não sou um zagueiro. Porque se você ver o gol que o São Paulo tomou, aquela bola você nunca pode tocar para o Hernando, ele de costas. Nunca pode tocar. Principalmente com os jogadores dando do LDU aquele abafo, aquele sufoco. Aquela bola nunca poderia sair jogando pelo meio. E aí saiu o gol. Eu acho que tem uma equilíbrio muito grande. Ah, temos que jogar bonito. Não é por aí. Eu sou zagueiro. Eu acho que a gente está ensinando errado, Vinícius. A gente está ensinando errado. Não é essa maneira de jogar futebol. Eu, quando jogava, falava não atravessa essa bola no meio. Não toque essa bola no meio. Está se fazendo tudo ao contrário. E olha, e essa falha não é do São Paulo só, não. São de muitos zagueiros do futebol brasileiro. São de muitos jogadores do meio campo brasileiro. Uma coisa é você jogar bonito. Ok, agora arriscar, como ele arriscou naquele lance, acho que foi o Igor Gomes, se eu não me engano. Foi o Igor Gomes que tocou no Hernandes. Foi o Igor Gomes que tocou no Hernandes. É, e poderia ser um zagueiro ali, não. Mas era um jogador de meio campo. Então, eu acho que a gente está muito equivocado. De São Paulo, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa. A altitude realmente influencia. Mas, no primeiro tempo, foi um vareio. Foi um vareio de bola. Igual o Flamengo também. Foi um vareio. O São Paulo não se encontrou. E aí, ele deu, com altitude, com tudo. Bola no chão. Ganhou de 4x2. Resultado justíssimo. Ele, no segundo tempo, fez as mexidas. Colocou uma garotada ainda. O Breno entrou. Entrou bem. Marcou um gol. Mas, assim, não tinha. É difícil. Você sair de 3x0 e conseguir empatar e virar em uma altitude. E mereceu o resultado. A LDU foi muito melhor do que o São Paulo.